A população deu a bronca em relação aos serviços de manutenção que mais estavam precisando na região leste de Aparecida. As ruas nessa temporada de chuva, esburacadas. Em questão de asfalto de lá para cá, de umas semanas para cá, está bem favorável. Tem algumas partes sim, ok, mas em geral não tem do que me queixar não. Vão trocar as lâmpadas, que é queima constante e como o rosto fica escuro, aí é propício aos bandidos. Para resolver esses problemas, a prefeitura da cidade retomou o programa Prefeitura em Ação. Durante toda essa semana, a região do Jardim Olímpico, Parque Flamboyant, Parque Trindade, setor Tocantins e outros bairros vão receber toda a atenção. Tapa buracos, roçagem do mato e troca de lâmpadas são alguns dos serviços. A cidade de Aparecida muda tudo para cá essa semana, atendimento do prefeito, atendimento dos vereadores, enfim, traz para cá toda uma estrutura para servir o povo dessa região. A gente tem duas bases aqui na região, além das bases a gente tem vários líderes comunitários envolvidos também no evento e alguns servidores estão também fazendo todo o levantamento durante a semana para fazer esse trabalho. O Prefeitura em Ação é um mutirão que vai beneficiar só desta vez 50 mil moradores desta região. E para finalizar os trabalhos, no dia 3 e 4 de dezembro, toda a estrutura da prefeitura será trazida para a Escola Municipal Jardim Olímpico. E lá os trabalhos serão diretamente com a população, com serviços como atendimentos à saúde, atualização do cadastro único, vagas de emprego e muito mais. Nós já, no nosso governo, são 25 mutirões realizados. E a gente fica feliz de poder, fazendo mais um mutirão, reverenciar o grande líder que foi Iris Rezende Machado. As pessoas que precisam, necessitam fazer o cadastro ou atualizar o Cadastro Único, essa é a oportunidade para você que mora aqui na região leste. Muito bom saber, porque a gente realmente está precisando. Estou na expectativa. Vai conseguir resolver muita coisa lá. Ah, dá. Principalmente por causa de documentação, né? Nossa, bom demais, maravilhoso, né? Que nós estamos precisando mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.